O que você faria com 80 mil reais? Faria, por exemplo, umas kitnets para vender, umas casinhas. Eu pagaria os impostos que eu devo hoje para o município. Cobraria uma casa boa para mim morar com meus filhos. E se encontrasse uma mala com todo esse dinheiro? Eu levaria para a minha casa. Pois dona Lenília encontrou. Há 14 anos trabalhando na venda de passagens, ela já achou muitas bagagens, mas nunca uma com tanto dinheiro. A mala estava na plataforma 29 e a dona, uma passageira de 71 anos, tinha embarcado na 19. A confusão na hora de pegar o ônibus fez com que a carga valiosa ficasse para trás. Surpresa geral. Principalmente para a gente que trabalha com valores, mas não tanto. Com esse dinheiro, dona Lenília poderia reformar a casa simples onde mora com a família ou pagar a faculdade de direito do filho. Mas ela escolheu devolver a quantia. Para juntar toda essa grana, Lenília teria que trabalhar no mínimo 80 anos. Mas não há dinheiro que pague aquilo que para ela é o mais valioso. Caráter. Caráter fundamental.